Fala pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho do treino de hoje. Acho que o treino foi muito bom, um pouco mais intenso do que ontem. Apesar do pouco espaço, a galera se adaptando ao espaço que tem para poder fazer o treinamento. Então isso é uma coisa muito positiva. Todos aí muito focados já em fazer o seu melhor, apesar do pouco espaço. Já que a gente não pode usar o nosso centro de treinamento, todo mundo treinando em suas casas aí. Tá bom? Aproveitar para mandar um abraço para todos os palmeirenses também. E logo, logo a gente está de volta. Beleza? Se cuidem. Tchau, tchau. Valeu. Olá gente, prazer imenso. Acabamos agora de concluir a segunda etapa de treinamento de dentro do nosso CT, usando os recursos tecnológicos, toda a segurança necessária e enviando treinamento para os jogadores em suas casas. Responderam muito bem a assiduidade total. E nós estamos muito felizes porque, além de respeitar, usamos toda a tecnologia, tudo a nosso favor, para que possamos executar um trabalho de nível médio para bom. Para que quando os atletas se apresentarem, eles venham em condições ideais para receber toda a carga de trabalho. Atenção sócio avante, você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FAN. Inscreva-se. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Estou esperando. Se inscrevam.